E hoje a gente está acompanhando o plantio de uma das cultivares lançamento da marca, que é a Domare 70i 71, uma cultivar que tem como característica baixa exigência de fertilidade associada a um lucro de maturação 7.0, isso que faz com que ela seja muito rústica a campo. Domare 70i 71 vem como um produtor que deseja segurança e rusticidade a campo. Domare 70i 71.0, isso que faz com que ela seja muito rústica a campo.